O eminente deputado JHC do PSB, Vossa Excelência, o deputado de até 10 minutos. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhores deputados, imprensa aqui presente, familiares que acompanham os seus parlamentares empossados na data de hoje, sem dúvidas alguma é um momento especial e muito marcante na vida de todos nós. E eu gostaria de agradecer a forma gentil e fraterna como cada um me recebeu e recebeu as minhas propostas, dando provas de que este novo parlamento, de que esta nova legislatura está de ouvidos atentos. E assim também o farei daquela presidência. Adotarei um tom conciliador, onde o presidente da Casa não vai permitir com que esse plenário se torne um palco de conflito inegociável. Vou utilizar toda a minha capacidade de diálogo para que a gente possa encontrar uma convergência, porque o Brasil não aguenta mais. Gostaria profundamente de agradecer a cada um de vocês, mesmo aqueles que ainda não me conheciam, pela atenção com que me atenderam, com que olharam as minhas propostas e corresponderam às nossas mensagens. O que eu quero falar especialmente para os parlamentares de primeiro mandato, que assim como eu até ontem era parlamentar de primeiro mandato, não quero que as mesmas angústias com que sofri, os dramas que vivi, vocês passem por isso. Nós vamos, dentro da Casa, de forma democrática, utilizar todos os instrumentos para que os novos deputados sejam ouvidos, que eles possam discutir as suas pautas e que a gente não crie dentro da Casa grupos que tenham privilégios e grupos que tenham desvantagens, porque isso não é democracia. No meu papel institucional de presidente, tenho uma postura de magistrado. Assim como mais de uma centena de sessões importantes, eu tive a honra de presidir nessa Casa e os meus pares, meus colegas que foram reeleitos não sabem que eu adotei também um tom conciliador de forma equilibrada e serena. Eu confio muito que essa nova legislatura vai ser a melhor legislatura de todas, o que será ela que vai tirar o laço, que vai inaugurar efetivamente a nova Câmara, com novos costumes, com novas práticas, utilizando todo o profundo sentimento do povo brasileiro para que a gente possa aqui representar os seus anseios e ser efetivamente a caixa de ressonância do povo brasileiro. Chega de virar as costas. Eu, como presidente, jamais permitirei que instrumentos das minorias, como as CPIs, colhidas as 171 assinaturas, elas sejam engavetadas, como nós estávamos vivendo até a legislatura passada. Nós temos o papel princípio de legislar e de fiscalizar. Essa é a natureza do parlamentar e nós vamos defender a nossa prerrogativa, que ela não será usurpada e, de maneira alguma, nós vamos ser atacados sem que tenham a resposta efetiva deste poder legislativo, mais especialmente da Câmara dos Deputados. Queridos amigos, estou aqui para também trazer novas ideias. Me incomoda muito a gente fazer a discussão sempre do Estado, do mercado, opinando onde o povo não pode participar. Nós temos instrumentos que a sociedade, ávida por poder participar, como a iniciativa popular, a lei de iniciativa popular, que nós não conseguimos sequer checar as assinaturas dentro da casa, os 1% dos eleitores, os 0,3% divididos nos seus cinco estados, que tem uma legitimidade ainda maior para a gente poder discutir, sendo que na nossa casa já tem mecanismos tecnológicos suficientes para a gente dar autenticidade a essas assinaturas, mas está lá engavetado no LabHacker. É preciso inovar no parlamento, mas nós sabemos também que mil computadores não fazem uma flor. E falar em flor, eu quero aqui render a minha homenagem às 77 mulheres que estão chegando para compor essa bancada guerrida. Fiquem sabendo que vocês, nesse jardim, vão ser muito bem cuidadas e é motivo de muito orgulho para a gente. Nós aumentamos de 10% para 15% a representatividade feminina. Votei todas as propostas que pudessem aumentar a participação das mulheres na política. E eu gostaria aqui de mais uma vez poder contar com o voto de todos vocês. Tenho certeza que vou honrá-lo. Assim como cumprir com o meu mistério como terceiro secretário aqui na Câmara dos Deputados e terceiro secretário do Congresso Nacional, presidindo sessões importantes, que quando entrarem naquela cabine, vocês depois cheguem para os seus familiares e digam hoje, eu exercitei o Tribunal da Consciência e eu votei no JHC porque ele representa o novo Brasil e ele será a cara da nova Câmara. Porque, como presidente, o que eu fizer de bom na presidência, os efeitos positivos serão distribuídos com todos vocês. Mas se a gente errar mais uma vez, se a gente errar mais uma vez, repito, o arrependimento virá a galope, porque os prejuízos de quem estiver lá naquela presidência vão também ser de igual forma distribuídos com todos nós. Podemos, sim, imprimir um novo ritmo, mas com menos presidência e mais Câmara, vamos fazer um debate democrático, ouvindo a todos, reunindo o Colégio de Líderes, periodicamente os presidentes das comissões para a gente poder avaliar como está o funcionamento de casa, da casa para ver se nós estamos em sintonia com a sociedade. É muito fácil fazer isso, só basta apenas ter vontade política para fazer. E isso nós temos e nós vamos fazer. Mas para isso, nesse cenário que está se descortinando, seria uma frustração, uma decepção muito grande a gente dar continuidade e não alternar o poder da casa e poder arejar esses ares, abrir as portas, deixar com que as pessoas participem das galerias, porque há muito tempo as galerias estão fechadas. Este parlamento foi tomado por milhares de brasileiros que não aceitaram que a nossa Constituição sequer tivesse uma minuta prévia. O povo brasileiro escolheu fazer, elaborar e construir a nossa Constituição. E nós vemos muitas vezes aqueles que querem vir participar legitimamente do debate sendo tolhido também da sua, dos seus direitos. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria mais uma vez pedir a compreensão, dizer que fiz uma campanha talvez no modelo que a gente é habituado, tradicional. Mas eu fiz uma campanha diferente, baseada em propostas, em ideias, porque a nossa moeda é outra. A nossa moeda é a confiança. Porque aqui nós estamos discutindo o preço, nós estamos discutindo os valores desta casa. Não tenham dúvidas que o melhor para esta Câmara, o melhor para o poder legislativo, é a renovação que tanto o povo brasileiro pediu. Vamos mais uma vez exercitar o Tribunal da Consciência. Eu sei que assim o farão. Esse dia não é um dia comum, é um dia histórico. Porque na data de hoje e nessa legislatura, repito mais uma vez, nós vamos inaugurar a nova Câmara com todos vocês. Que possam fazer um excelente mandato. Conte com todo o meu apoio, para que vocês possam, de forma legítima, poderem brilhar nesse Parlamento e poderem se orgulhar de representar a sociedade brasileira. meu muito obrigado, conto com o seu voto e vamos à vitória. JHC! BIT, BIT, BTC, BIT, BTC? Obrigado.